Música Música em relação ao nosso país. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Mas o único problema é o nosso país. Não é possível. Quando eles estão fazendo o nosso país, nós precisamos fazer isso. Eles vão trabalhar com nós. Eles vão fazer a nossa situação. Eles vão fazer o nosso país. Os Estados Unidos ac sangrem... ...melo pero é o seguinte... ...o concluir com o Estado. O Tiago é um homem que foi comido... ...que foi honesto... ...eu até mesmo. Mas é uma pessoa que tem o primeiro... ...e é... ...que é comum... ...ele aí por causa do lucro... ...e o에는 impingos da montanha... ...seu que todos não são mais... ... estão sem ilusão... ...pão tempo, voltou, chegando para o Brasil... ...e o estado em saúde. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Nós temos tido no alimento. Eles pedem que eles não deixem o alimento de uma coisa só. E os lugares estão ficando muito bem. E a gente vai ter um alimento. Nós fizemos um alimento. São 15 mil reais. E o alimento é mais 1000 reais. E as pessoas estão vendendo. E as pessoas estão vendendo. E nós estamos ficando em casa. Mas vamos ver o nosso trabalho. Porque é uma das ações do mercado, e a gente vai ter um trabalho. Móodos de fracassos, nós ficamos aqui, vocês não podem ver. Vocês podem ver. Vocês estão fechados. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Nós temos que ir para o lado. E nós vamos para o lado do nosso trabalho. Nós vamos ter um trabalho. Eu entendi não se vai ficar bem. Nós estamos com o trabalho. E nós, nos pais, nos carregamos com os carregos que não conseguimos com esses carregos e não conseguimos com esses carregos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto